É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Pox for life, nigga Onde James no pitch? Põe exclusives E aí, LJM! Tama Lani! Piram, piram é safada, vem de quarto, vem de boca Vai, piram é safada, vem de quarto, vem de boca Senta, senta pros thug life, senta, senta pros vida louca Senta, senta pros thug life, senta, senta pros vida louca Piram é safada, vem de quarto, vem de boca Vai, piram é safada, vem de quarto, vem de boca Senta, senta pros thug life, senta, senta pros vida louca Senta, senta pros thug life, senta, senta pros vida louca Só thug life Só vida louca Vem Deus que ela é justa Vamos brindar o dia de hoje Porque amanhã só pertence a Deus Só vida louca Vida louca Onde James no pitch? Põe exclusives E aí, LJM! Tama Lani! Piram, piram é safada, vem de quarto, vem de boca Vai, piram é safada, vem de quarto, vem de boca Senta, senta pros thug life Senta, senta pros thug life Senta, senta pros vida louca Piram é safada, vem de quarto, vem de boca Vai, piram é safada, vem de quarto, vem de boca Senta, senta com os Tog Life, senta, senta com os Vida Louca Senta, senta com os Tog Life, senta, senta com os Vida Louca Só Tog Life, só Vida Louca Pé em Deus que ela é justa, vamos brindar o dia de hoje Porque amanhã só pertence a Deus, só Vida Louca Vida Louca Vida Louca